Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Atriz de grande sucesso, deixa toda a fama e perde a vida da pior maneira, e tudo é exposto. A polícia do condado de Park, em Montana, confirmou para a agência Société Bresca a causa da morte da atriz norte-americana Margot Kidder, conhecida por interpretar Lois Lane nos filmes do Super-Homem na década de 1970, foi suicídio. Segundo o legista responsável pelo caso, ela sofreu uma overdose proposital após ingestão de remédios e álcool no último dia 13 de maio. Magi Makigwani, filha da atriz, disse que é um alívio poder compartilhar isso com outras pessoas. É importante ser bem claro e honesto sobre o assunto para que suicídio não seja estigmatizado e pessoas que lidam com isso não se envergonhem de discutir o tema, falou para a agência. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.